Sabe, eu acho que a gente não precisa falar do impacto cultural imenso que Tony Hawk pela Skater teve nos anos 90, mas eu vou falar assim mesmo. Não só alabancou a carreira do Tony em níveis absurdos, visto que o jogo lançou um pouco depois de ele ter mandado um 900, que caso você não saiba, ele literalmente girou 900 graus no ar pulando de um halfpipe. E andar de skate não era algo tão popular e, pra falar a verdade, a cena profissional tava até que decaindo cada vez mais na fama. Mas um jogo de Playstation 1 mudaria tudo. E esse jogo é Tony Hawk Pro Skater 1. Esse jogo uniu elementos de arcade, coletatom e jogos de skate, fazendo uma das experiências mais divertidas da época, com você sendo um fã do esporte ou não. A ideia era fazer um game de descida, com uma pista de skate no final. E depois que as pessoas testaram o produto, perceberam que as pessoas se divertiam muito mais só brincando de skate no final. E aí, trabalharam em cima dessa ideia. A gameplay não é tão complicada, e uma pessoa consegue entender o básico jogando 20 minutinhos. Você usa o X pra acelerar a barra pular, o quadrado pra fazer flips, o triângulo pra fazer grinds, e bolinha pra mandar grabs. E o que você tinha que fazer nessas fases? Era simples. Conseguir uma pontuação específica, coletar as letras skate que estão espalhadas no mapa, fazer alguma tarefa específica e encontrar a fita secreta. Simples, né? Eu concordo. Mas funcionava muito bem. Ainda mais com a trilha sonora magnífica do jogo. Andar de skate nunca foi tão maneiro. E um ano depois, Tony Hawk pra Skater 2 é lançado. Um jogo que deixa os objetivos das fases muito mais divertidos e variados, além de adicionar o manual, que é um jeito de estender os combos mais ainda quando você estiver no chão. Além de ter personagens secretos como o Homem-Aranha. E recebeu uma das notas mais absurdas no Metacritic até hoje. Sendo considerado um dos melhores jogos de todos os tempos. E aí, com todo esse dinheiro, é claro que a Niversoft não ia ficar de fora do novo console da Sony, o Playstation 2. E aí entramos no tópico do vídeo. Tony Hawk Pro Skater 3. Um jogo que é o último a seguir a mesma fórmula dos dois primeiros. E cara, se eu tenho algo a falar desse jogo, é... Como tudo foi expandido. Meu Deus do céu, que jogo lindo. Se você joga muito a franquia, dá pra perceber que no Tony Hawk 2, pelo fato de existirem jeitos de continuar um combo street e não vert, acabava que street era um pouco mais privilegiado. E nesse jogo, eles consertam isso, adicionando o revert. Aperte R2 enquanto estiver caindo de um halfpipe e voilá. Seu combo continua intacto. Isso expande as possibilidades para o infinito. E a quantidade de linhas absurdas de combo que a galera faz no YouTube aproveitando as mecânicas, não é pouca não. Se você quiser ficar bom nesse jogo ao ponto de impressionar as pessoas, você com certeza pode. Fora que o pulo de geração melhorou muito os gráficos. Claro que hoje em dia eles não são muito impressionantes, mas na época eram bem bonitos. Outro fator que foi adicionado é que agora, visualmente, existe um medidor na tela em relação aos manuals e os grinds. Isso pode parecer sutil, mas faz uma diferença absurda na gameplay. Aumenta muito a qualidade de vida. Sabe, pode não parecer, mas era muito difícil ter uma noção específica de exatamente onde o personagem estava. Mas aqui, você simplesmente sabe. Tipo, ficou muito melhor. Obrigado, Neversoft. Além disso, os objetivos ficaram mais diversos ainda. Uma coisa que as pessoas sempre reclamam dos Tony Hawk's antigos, é que parece que só você existe naquele mundo. Você visita um ramazém que não tem ninguém, uma escola sem alunos, até mesmo a fase no shopping é extremamente vazia. Mas foi algo muito melhorado aqui. Além de existir NPCs em quase todas as fases, você interage com eles para cumprir os objetivos. E alguns até te elogiam se você mandar uma manobra perto deles. E claro, a feature mais insana é a rejogabilidade muito maior. Os objetivos variam se você é um skatista street ou vert, e as letras e coletáveis tem tipo umas 4 variações que ficam circulando entre os personagens. Tava entediado porque era literalmente a mesma coisa toda vez? Problema resolvido. E claro, se da última vez tinha um Homem-Aranha, agora temos diversos personagens bloqueáveis. Como Wolverine, uma sucubus muito gostosa, e alguns outros que eu vou deixar no mistério, pra você ter alguma surpresa quando jogar. Já que, eu vou falar do jogo inteiro nesse vídeo. Vamos começar falando do primeiro nível do jogo, Foundry. Eu acho que é genuinamente um excelente lugar pra ser o primeiro. Os objetivos não te forçam a usar mais do que, não sei, 5 neurônios cerebrais. Eu não vou comentar a respeito dos objetivos que são padrão de todas as fases, porque senão o vídeo vai ficar muito repetitivo. Mas já que essa é a primeira fase, vale mencionar que você precisa fazer 3 desafios de pontos, coletar a letra skate, e pegar a fita secreta, em todos os níveis. Os outros objetivos são bem simples. É só você fazer um grind específico em um certo corrimão, que é algo que vai aparecer bastante ao decorrer do jogo. Esses, faça tal manobra em um lugar específico. Além disso, você precisa afogar um cara em uma suquita sabor blueberry. O que, era engraçado em 2003. Não tá, pra falar a verdade, ainda é engraçado sim. Não é só porque eu tenho depressão que todas as piadas do mundo são ruins. E também temos que grindar um balde de lava, que pra mim, é o objetivo mais difícil do jogo inteiro. Papo reto, se o balde só ficasse ali, e você pudesse tentar quantas vezes você quiser, tudo bem, mas não é assim que funciona. Se você tentou umas duas vezes, o balde vai começar a fazer o ciclo dele, e você tem que esperar ele derramar lava novamente. E o problema é que acertar essa manobra é algo que demora muito tempo. Eu peguei todas as conquistas desse jogo no Retro Achievements, aquele site que adiciona conquistas pra jogos antigos. E por consequência, eu zerei esse jogo umas 20 vezes. E toda vez é extremamente difícil acertar esse pulo. Caramba, até os speedrunners às vezes não conseguem, porque ao invés de o skatista grindar, ele faz um leap trick. Mas tá, depois de umas 5 tentativas, você provavelmente vai conseguir fazer esse objetivo. E agora só resta mexer em 5 alavancas. Que é bem tranquilo, só pula e grindar nas 5, e missão cumprida. Ah, antes de você sair da fase, eu recomendaria pegar os pontos de status, porque eles vão ajudar bastante sua jornada. Isso é algo que eu não comentei ainda, né? Então, no Tony Hawk 2, você ganhava dinheiro, e com essa grana você comprava status. Mas aqui, simplificaram o processo. Ao invés de você precisar coletar fundo monetário, voltar no menu do jogo e comprar os status, é só pegar 5 pontos de status espalhados em cada fase, e você já pode modificar. Sabe, ficou muito mais fácil mexer nos menus do jogo. Você não precisa voltar pra tela inicial nunca. E isso é algo que ninguém fala a respeito quando tá elogiando o jogo. Mas eu queria mencionar que eu achei incrível essa feature. Mas enfim, além de coletar os status, se você quiser, mas eu duvido que você queira, você pode pegar um shape diferente pro seu skate também. Eu particularmente não me importo muito com questão cosméticas nesse jogo, então, sei lá. É bacana a existência da possibilidade. Antes da gente fechar Foundry, eu só queria comentar que é nítido o quão vivo agora as fases são. Tem coisas se mexendo o tempo inteiro, a fábrica faz alguns barulhos, você precisa interagir com NPCs pra realizar objetivos. Cara, eu amo esse jogo. Eu realmente amo. Mas tudo bem, vamos agora pra fase que muita gente considera ser a melhor do jogo inteiro. Canadá. A clássica fase da neve. Eu gosto bastante dela também. A neve me dá uma vibe natalina, e a quantidade de crianças brincando espalhadas pela fase só ajudam a complementar esse espírito. Temos um estacionamento cheio de corrimãos pra ficar brincando, um parque de skate cheio de pulso e você gosta de ficar fazendo grabs, e uma linda parte de madeira que dá aquela vibe de casa na árvore dos filmes de sessão da tarde. Faz um bom tempo que eu não assisto um filme na sessão da tarde. Pra falar a verdade, eu não assisto televisão há, tipo, no mínimo sete anos. Mas enfim, né gente, os objetivos. O primeiro deles é mandar um nose grind em volta de uma beirada, que é bem simples de fazer, porque a beirada não fica indo e voltando toda hora, né Foundry? Também temos que ajudar nosso querido Chuck, que grudou a língua em um poste porque tava muito frio. Isso é muito clichê dos anos 2000, mas é um jogo que lançou nos anos 2000, né? Então eu vou tentar dar um desconto. Além disso, você vai perceber que tem uma criança bulinando as outras. Então é claro que a gente vai ter que dar um jeito nisso, né? Por que que a gente não resolve isso afundando a porra de uma árvore em cima dele? Hell yeah! Isso vai funcionar. E pra finalizar, antes da gente ir pro Brasil, calma, isso vai fazer sentido em breve, precisamos impressionar cinco skatistas que estão espalhados ao redor da pista. Eu gosto muito desse objetivo em específico, porque eles ficam interagindo com você quando a gente aproxima. Eles têm algumas falas como Still gotta land it! E killer it! E eu sempre dou uma risadinha toda vez que eu faço esse objetivo. Se você for muito bom no game, tu pode tentar impressionar todo mundo em um combo só. Mas isso eu vou deixar pro Sol, o melhor speedrunner desse jogo. Sério, gente, assistam esse cara. Ele é muito legal e é uma vibe muito confortável ficar assistindo a live dele. Fora que ele zera esse jogo fazendo todos os objetivos em, tipo, menos de sete minutos. Porque ele é bom nesse nível. Mas tá aí, mais uma fase encerrada. Agora vamos pro Brasil. Tipo, eu tô falando sério, a gente realmente vai ir pro Brasil. Mais especificamente, o Rio de Janeiro. Desenvolvedores da Neversoft, muito obrigada pela representação que a gente recebe. Tem alguns objetivos que a gente precisa fazer aqui. Tipo, pichar um muro e tirar uma foto com o Cristo Redentor. É, tá ok, chega. Eu tô brincando, isso é uma piada. Eu gosto bastante dessa fase. É um parque de skate no Rio de Janeiro. E tem até algumas plaquinhas com letras em português pra você olhar e ficar igual o Wojjack pogando. Fora que aqui é a primeira oportunidade que temos de fazer a coisa mais divertida da engine inteira do jogo. Que é o seguinte. Toda vez que existe dois grinds extremamente pertinhos, você pode ficar pulando de um lado pro outro subindo sua pontuação em níveis que transcendem a população inteira chinesa. Sério, se você gosta desse jogo, aprenda a fazer. É muito satisfatório. Mas enfim, ignorando o déficit de atenção, infelizmente não tem muito o que falar dessa fase, com exceção de que a linha de combo dela é extremamente satisfatória. E se você nunca fez um milhão de pontos nesse jogo, se você tentar um pouquinho aqui, você consegue. Essa é a primeira competição. O que significa que não é uma fase que nem as outras, onde você cumpre objetivos. Aqui, você só vai ter que fazer uma pontuação boa em 3 rounds, e aí os juízes vão te dar uma nota. E você tem que qualificar, ou seja, pegar ao menos uma medalha de bronze. E ah, caso você esteja assistindo esse vídeo e não saiba, você não precisa fazer as 3. É só terminar a segunda e acabar a competição. De nada. Mas tá, realmente não dá pra tirar mais leite da vaca. Você faz a pontuação e... É isso né rapaziada, acabou o vídeo. Deixe seu like e até mais. Que isso, leque, tô zoando. Vamos pra próxima fase. Tá. Estamos chegando em um território perigoso. Eu odeio muito essa fase, e eu não sei se isso é uma opinião universal, ou se eu sou só uma hater mesmo. Chegamos em subúrbia. Uma vizinhança que é muito bonita, com umas casinhas que tem esses telhados com telhas bonitinhas. Uns home trailers. Uma piscina pra mandar uns grabs, porque... Não é uma fase do Tony Hawk se não tem uma pool. Também tem essa partezinha que ainda tá em construção. Talvez quando esse mapa voltar em outro jogo, ela vai tá construída. Mas, por enquanto, os responsáveis pela obra estão bem preguiçosos. O jogo lançou em 2001. E em 2022, quando a gente joga o jogo, tá do mesmo jeito. Parece a linha 6 do metrô de São Paulo. Um dia fica pronta. Mas ok, vamos pros objetivos. O primeiro é fazer um real flip em um gap do trailer. E é bem tranquilo. Só pega uma velocidadezinha, setinha pra esquerda, quadrado e objetivo cumprido. Agora temos que achar 5 abóboras espalhadas ao redor da fase e destruí-las. Eu gosto muito desse objetivo particularmente, porque toda vez que você esmaga uma abóbora, faz um barulhinho tipo squish. E eu acho isso extremamente satisfatório. Eu acho que a Neversoft não gosta de abóboras. Provavelmente um cara desenvolveu o mapa inteiro, e na hora que ele foi mostrar pro chefe, ele odiou tanto elas que resolveu fazer isso ser um objetivo da fase. Aí temos um objetivo muito bom, que apoia o vandalismo, e vandalismo é based. A gente tem que coletar um machado e entregar pra esse cara muito misterioso e alto. E ele quebra a porta dessa casa, que pode parecer inútil, mas libera uma parte da fase que usamos pra pegar a fita secreta. Então, obrigado a cara muito misterioso e alto. E claro que eu deixei a melhor parte pro final. Se você é uma pessoa que presta atenção nos detalhes da fase, talvez percebeu que tem uns galhos de árvore nos fios elétricos. E isso tá atrapalhando em 200% o funcionamento da energia aqui em subúrbia. Só grind em dois fios elétricos, e se prepare pra melhor fala do jogo inteiro. It's TV time! Thanks, buddy. Mas aí você deve estar se perguntando, caramba, amoras, você não reclamou de nenhum objetivo dessa fase. Por que você odeia tanto ela assim? Amigo, a resposta é relativamente simples. É muito difícil fazer uma pontuação alta nela. A fase é muito desconexa, tem vários segmentos separados que não se unem tão bem, o que deixa a fase meio chata. Porque convenhamos. A parte boa do level design de Tony Hawk é que dá pra sair fazendo um monte de coisa. Começa o combo fazendo um grab na piscina, pula no corrimão, puxa o manual, faz outro grind, pula, faz um flip, enfim, você entendeu? Mas aqui eu tenho muita dificuldade. E se você tentar pesquisar no YouTube aqueles vídeos dos profissionais no game pegando 40 milhões de pontos em um combo, você não vai encontrar muita coisa. Então eu acho que é um consenso geral que ficar combando nessa fase simplesmente não dá. Subúrbia. Subúrbia. Seus objetivos são muito legais, mas honestamente, fazer a pontuação é chatão, tá? Bora um text. Mas agora, chegou o momento de falar sobre a minha fase preferida. A que eu mais me divirto jogando, que é sem sombra de dúvidas, o aeroporto. Cara, o quanto eu amo essa fase não é brincadeira. O level design dela é literalmente perfeito. Em qualquer nível de habilidade no jogo, você com certeza consegue se divertir aqui. Ela foi construída de forma como você consegue fazer um combo inteiro do início ao fim da fase, e os objetivos são incríveis. Só aqui, você faz um crookage ao redor do lugar que coloca as bagagens, que é aquele gol simples de fazer uma manobra em um local específico, além de termos que quebrar 10 bandeiras de países, o que o jogo coloca aqui como visitar. Eu acho que se a gente for seguir essa linha de raciocínio, dar uma volta no mundo não é tão difícil quanto as pessoas falam, honestamente. Também temos que comprar uma passagem de avião e levar para o nosso amigo skatista no fim da fase. E é bem legal fazer esse gol, porque espalhado pela fase tem alguns detectores de metal. E apesar de a passagem não ser de metal, se você passar por um deles, sua linda passagem é confiscada e você tem que começar do zero. E por último, mas não menos importante, temos que parar os ladrões. Existem sim corredor da fase, e é só passar por ele que ele cai duro no chão. Mais uma vez, o dia foi salvo por skatistas. Afinal, para ser um bom de segurança, é necessário agilidade. E se tem alguém que definitivamente é rápido, é um skatista, não é mesmo? E com isso, terminamos mais uma fase, que é a melhor do jogo, diga-se de passagem. E é a primeira vez que eu estou falando isso, né gente? Claro. E agora, vamos para mais uma competição, que é um nível chamado Skater Island. Não tem muito o que ser dito sobre essa fase, é um parque de skate bem comum, com alguns corrimões, uma piscina, e é isso. Se você quiser, é possível desbloquear uma área secreta onde saímos para a ilha de fato, e podemos fazer manobras em um barco pirata. Mas fora isso, não tem muito o que dizer. Faça uma pontuação boa, seja qualificado, e vai direto para Los Angeles. Eu acho que esse não seria um jogo feito por americanos se não fosse incluído uma fase aqui, né? O design dela foi muito inspirado pelo distrito financeiro. E se você nasceu lá, o que eu duvido muito, considerando que você está assistindo meu canal, e tipo, meu canal é em português, então aprender mais de um idioma é algo que americanos não são muito especialistas, porque são extremamente egocêntricos e acham que o mundo gira em torno deles. Se tiver algum americano assistindo, eu estou só zoando. Aqui temos os gols mais estúpidos do jogo todo, e eu acho isso maravilhoso. Primeiro a gente começa um terremoto, mandando grinds em corrimões específicos. Eu imagino como seria o mundo se isso fosse realidade. E após fazer isso, aparece na tela uma escrita gigantesca dizendo Earthquake, o que é extremamente característico dos anos 2000. Puta que pariu, que lindeza. Além disso, é necessário fazer um vario kickflip em um gap específico, e tem um cara que filma isso pra você. E tipo, se você não fazer esse objetivo, o cara vai ficar lá parado, pra sempre. Por favor, ele só quer tirar uma foto sua, vai lá e faz a boa. Também temos outro gol estúpido, que é literalmente só pular em cima de duas bolas e elas começam a rodar no mapa. É isso, que incrível né? Free bowling! Yay! E por último, precisamos bloquear uma perseguição policial, e a gente faz isso derrubando um cara que tá pendurado em uma ponte quebrada. E eu recomendaria você fazer isso assim que o terremoto começar, porque senão esse cara que a gente derruba vai ficar gritando que não quer morrer literalmente a fase inteira, e é a coisa mais insuportável do mundo. Enfim, terminando o que temos pra fazer aqui, por que não ir pro Japão, mais precisamente Tóquio, não é mesmo? Só que é uma versão meio futurista da cidade, e não dá pra reconhecer nem um pouco que isso se passa no Japão. É uma fase ok, eu acho, dá pra ficar fazendo combos, e considerando que essa é a única coisa que dá pra fazer aqui, já que não temos objetivos, eu acho que tá valendo né? Infelizmente, não tem muito o que ser dito aqui, só faça a pontuação necessária, e desbloqueie o último nível do jogo, Cruise Ship. Aqui, resolvemos dar uma descansada, e andamos de skate em um cruzeiro. Eu gosto bastante dessa fase, porque ela é extremamente combável, e já que é a última do jogo todo, por que não finalizar com chave de ouro, não é mesmo? Tem muitos NPCs ao redor do mapa, e o mapa não se repete muito, cada parte é bem característica, seja uma piscina, um museu, ou uma área que parece ser meio de luxo. Os objetivos aqui são bem tranquilos de serem feitos. Precisamos fazer um noseblunt em uma tenda, e você provavelmente vai ter que pesquisar no Google como fazer um noseblunt slide. E precisamos também impressionar algumas garotas que provavelmente foram as primeiras que você se apaixonou no Playstation 2. Elas usam uma camisa da Neversoft, e pra impressionar elas, é bem similar ao que fizemos lá no Canadá. Faça um combo perto delas, e elas vão ficar felizes e impressionadas. Precisamos também subir uma balsa, que é só mandar um allride nessa parte aqui do mapa, e ela sobe. E por último, mas não menos importante, temos que cometer atos de vandalismo. No museu, existem duas cordas segurando o lustre. Basta arrebentar elas e... Yeeeey! Você completou o Tony Hawk Pro Skater 3. Um dos jogos mais legais do Playstation 2. Honestamente, foi uma jornada e tanto, não é mesmo? Em um jogo só, eles adicionaram tantas features que aumentaram a qualidade de vida do jogo. Os mapas são vivos, e é um jogo extremamente divertido. Se você por algum motivo ainda não se aventurou nessa maravilhosa franquia, eu recomendaria muito que você desse uma chance. Tenho certeza que não vai se arrepender. No mais, é isso pessoal. Eu pretendo trazer mais vídeos dissertando o Tony Hawk futuramente, então me diz nos comentários o que vocês acharam desse formato aqui. Fica bem, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.